Aparentemente existe um mapa onde você pode testar todas as armas, kits de música e agentes do CSGO. O nome do mapa é Laboratório de Agentes. E eu fiquei curioso, já que muitos de vocês também podem gostar dessa ideia de poder testar skins, agentes, kits de música antes de comprá-los. Então, eu vou testar aqui o mapa, vou baixar. Já são mais de meio milhão de usuários que adicionaram esse mapa aqui às suas oficinas da Steam. Então vem comigo, vamos testar, vamos descobrir se o mapa é bom ou não. Bora lá! Galera, a dica da vez é o Trades.gg, um site para vocês trocarem skins de CSGO. Uma variedade quase infinita de skins, um estoque milionário de skins de CSGO. Para você poder dar uma apimentada nas suas skins, trocar algumas skins antigas por skins novas. Você pode trocar suas skins antigas instantaneamente no site por novas skins para o seu inventário. Basta você selecionar suas skins do lado esquerdo e a skin que você quer. Do lado direito, que é o inventário do site, clicar para fazer a troca, pegar o seu link de trade URL. E depois de salvar o trade URL, você pode fazer a troca com sucesso. Em questão de segundos, a sua trade é enviada e você pode aceitar na Steam. Só lembra de conferir antes se você colocou os itens certos dos dois lados da troca. E aí, aceitei a troca e pronto. Recebi a skin nova no meu inventário. E com o link da descrição, com o código do Gui no Trade, você consegue 10% de bônus para a primeira compra ou troca no site. Beleza, entrei aqui, mano. Aparentemente, está tudo em chinês e misturado com inglês. Tem muitas coisas. O mapa é bem grande, velho. Vou começar por aqui, porque aqui foi a parte que mais chamou a minha atenção. Que tem diversas caixas. Como é que os caras fizeram isso, mano? E aqui, aparentemente, a gente pode testar todas as caixas. Espera aí que eu buguei o sistema. Tem que estar com a faca default. Beleza, pronto. Vamos lá agora. Beleza, agora sim, estou com a faca de cortar pão, passar manteiga. A primeira aqui é a Ursus. Pô, da hora, mano. Você pode testar cada um dos modelos de faca. Temos aqui a Navadia. E eu não sei se dá para testar as texturas e tal, ou se o foco é testar os modelos, né? Mas eu vou passar rapidamente aqui por cada fase do mapa, porque eu quero descobrir as outras coisas. Que faca que eu gostaria de testar, mano? Deixa eu ver. M9. M9, Carambit e Butterfly são as facas oldies do CSGO. O que é Butterfly? Pô, mas sério mesmo, eu achei muito louco essas caixas, tá ligado? Muito louco, velho. Beleza, passando aqui, a gente pode apertar os botões para ouvir como são as músicas, mano. Se liga, tem todos os kits de música do CSGO. Por exemplo, deixa eu achar um kit novo aí, que foi adicionado há pouco tempo. Aqui, esse aqui, que é o de um youtuber. Vamos ver se apertar o botão. Mentira, velho. Que da hora, mano. Dá para você testar o kit de música antes de comprar, tá ligado? Ó, eu tenho esse kit de música, que eu comprei há pouco tempo, que eu achei bem legal. Deixa eu ouvir os que eu tenho aqui, que eu nem lembro. Eu acho que... Esse aqui é um que eu tenho também. Eu acho bem interessante esse aqui, é bem engraçado. E eu comprei uns dias atrás esse kit de música aqui, que eu acho que é o meu favorito no momento. Que é um rock, tá ligado, mano? Que combina muito na hora que você ganha, assim, a partida, tocar um rockzão e tal. Mas, mano, aí. Dá para você testar todos os kits de música. Esse aqui eu achei interessante também. É um dos mais caros hoje em dia, mas não gostei tanto. Aí, depois eu vou ficar testando um por um aqui, mano. Sem mancar, porque é uma coisa que eu gosto. Mas aí vocês podem testar também. Eu vou deixar tudo do mapa aí embaixo do vídeo. Próxima parte aqui do mapa, você pode ter minuição infinita, God Mode. Trocar o céu do mapa. Então, também funciona como mapa de screenshot. Essa porta aqui, eu não entendi o que ela faz. Eita, porra. Tá bom, aqui é alguma coisa para você poder fazer testes de tiro, provavelmente. O mapa é bem completo, né, mano? Olha lá. Ó, ó. Foda aí, mano. Foda aí, velho. Dá para você dar uma aquecida. Ó, louco. Muito top. Passando aqui para a próxima parte. Você tem todas as armas do CSGO, né? Provavelmente só para você ter uma noção melhor aí do jogo. Tipo, todas as pistolas, as shotguns, as armas pesadas e tal. As submetradoras, os rifles, os snipers. Muito louco, velho. Muito louco. E aqui você tem uma bola de neve? Quê? Isso aqui é coisa da Danger Zone, né, mano? Eu acho. Isso aqui é coisa da Danger Zone. Provavelmente, granada, tá? Acho que porra é essa, mano. Martelo, mano. Esses caras são muito loucos, velho. E as coisas da Danger Zone. Essa daqui é nova. Que viagem é essa, mano? What? É um jetpack? Que pô é essa? É coisa da Danger Zone, né, mano? Mas enfim, você tem aquele escudão também, mano. Acho que tem que ser um CT para usar ele, né? Bom, aqui a gente tem todos os agentes, mano. Se eu entendi, você pode vir aqui e testar os agentes. Não sei como. Olha só, bicho. Você pode testar um agente que não é o seu, tá ligado? Olha que doideira, velho. Basta você selecionar, tipo, ah, será que tal agente é legal ou não? Por exemplo, a Sally. A Sally eu acho que é um agente bacana. Você clica ali no tabloidinho, você vem aqui e você pode ter a visão de terceira pessoa do agente dentro do CSGO, mano. Isso é surreal, velho. Isso é muito diferente, mano. E você ainda tem uma visão em 360 aqui do agente. Ah, esse daqui, mano, o Sir Miami Blood Daryl, atualmente, é o meu agente favorito. Então, se você estiver, por exemplo, pensando em comprá-lo, porque é um investimento, né, mano? Mais de 150 reais. Você pode testar aqui, velho, em game e tal, e ver se você curte. Cara, eu achei isso aqui muito irado, na moral. E eu tô observando ali, eu acho que alguma coisa aqui é uma zoeira, tá ligado? Tem umas galinhas aqui, mano, gigantescas. Tem uma galinha invisível. O que é isso aqui, meu irmão? Que viagem é essa, mano? Galinha azul. Galinha vermelha. Olha, olha, fica tudo maluca. E por fim, duas bolas, acho que são bolas que apareceram aí já em alguns mapas do CSGO. Cara, muito legal, mano. Os chineses, eles são muito inteligentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, vou testar esse mapa no futuro, no dia que eu estiver pensando em comprar algum agente específico aí do CSGO. Se você gostou desse vídeo, não esquece de esmagar o like pra ajudar no algoritmo, pra que mais pessoas possam conhecer esse mapa muito incrível. A gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Falou!